Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos E basta ter problemas, não tem pra ninguém Marcha o Rubble, Chase, Rocket, Suma, Sky, eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina, sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos Nada é demais, nós somos bons, Patrulha Canina, queremos mais E só vamos lá, Patrulha Canina, Patrulha Canina, Patrulha Canina Filhotes, acabamos de saber que a lava do vulcão destruiu uma ponte Prendendo o mande a macaca, temos que ajudar Marcha pode resfriar as rochas quentes no seu canhão de água Para podermos alcançar a ponte Depois, Rocky pode consertar a ponte para que possamos resgatar a mente a macaca Podemos usar a sirene do caminhão de Chase para avisar os macacos que não é seguro E a Sky pode usar seu helicóptero para ajudar a Rocky a chegar à ponte quebrada Patrulha Canina, vamos salvar a Mandy, a macaca Marshall Marshall Rocky Chase Sky Marshall Ajude os pilotos a alcançar a ponte quebrada e consertá-la para que possamos resgatar a mande, a macaca. Há uma pegada dourada próxima. Você pegou a pegada dourada. Colete todas as pegadas douradas que você encontrar. Vamos lá. Aproxique da corda e segue para puxar a corda para a esquerda. Coloque o botão para a esquerda. Vá rápido. Você precisa atravessar o caminho antes que ele se feche. Você pegou os petiscaninos. Bom trabalho. Estamos quase lá. Tchau. 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 Escolha a pilha de canina que vai ajudá-la a seguir em frente. Tchau. 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 Mande a macaca estar presa à frente. Continue avançando e ajude Marshall a resfriar as rochas quentes com seu canhão de água. Colete todos os petiscaninos que encontrar para ganhar primos quando voltamos para o farol. Tchau. 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 As rochas estão quentes demais para atravessar. Marshall pode usar seu canhão de água para resfriá-las. Escolha a habilidade de canina a usar. Mas tá brilha. Direcione o fluxo de água usando o botão L. Você conseguiu. Quase lá. Continue. Há uma pegada dourada por perto. tchau. Se inscreva no canal. 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 Bom trabalho. Você ajudou o Marshall a resfriar as rochas para que o Rocky pudesse continuar e consertar a ponte e nós pudéssemos resgatar a mente, a macaca. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você pegou a pegada dourada. Colete todas as pegada dourada. Colete todas as pegadas douradas que você encontrar. Colete todos os cutiscais que puder. E aí 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 A centres E aí voz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Entrou uma pegada dourada. Veja se você consegue encontrar toda. Mante, a macaca, precisa da nossa ajuda. Ajuda o Roque a consertar a ponte para que possamos salvá-la. Para puxar a corda para a esquerda, borra o botão para a esquerda. Vai rápido, você precisa atravessar o caminho antes que ele se feche. Coleque todos os discos que encontrar para ganhar prêmios especiais ou quando voltar para o farol. Bom trabalho, estamos quase lá. Você pegou a pegada dourada. Você colocou todos os petiscos queninos dessa missão de resgate. Uma habilidade pequenina que você deve usar? Patástico! Ajuda o Roque a mover as peças para o local certo. Patástico! Hum, esse não é o local certo. Tente novamente. Ótimo! Você ajudou a consertar a ponte e salvar a mente. A macaca, sã e salva em terra firme. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Você colocou todos os petiscos queninos e ganhou um petiscos quenino de platina. Você encontrou todas as pegadas douradas. E destruiu outra foto. Você pode ver as fotos novamente destacando a missão de resgate e apertando amarelo. Tentando 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 amarelo. Obrigado.